Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! É o seguinte, eu estarei vendo um vídeo de um canal que eu não conheço, mas cara, eu fiquei muito feliz e contente quando eu recebi aqui uma sugestão lá do Miguel. Quem é Miguel, Alexandre? Se você acompanha o meu canal, você sabe muito bem quem é esse mito. Ele é lá do canal Pui. Inclusive, eu quero deixar aqui meus parabéns pra ele, pra ele e pro outro amigo também, o Leo, que fizeram ali um milhão de inscritos no canal deles. Então, parabéns, sucesso, e eu espero que vocês continuem crescendo e trazendo os conteúdos aí que vocês trazem, que eu sei que é, ó, uma delícia. E eles sugeriram e vocês também pediram, cara, eles vieram praticamente meio que fodando ali, pedindo pra eu assistir ao vídeo do Batcaverna, ou A Batcaverna, que é o nome do canal. The Batman. Absolutamente todas as referências trailer. Eles estarão mostrando as referências, como tá escrito no título, e eu estarei vendo porque com certeza eu decidi passar muito, muita referência mesmo. O cara aqui, quando tá cansado, né, deixa passar muita coisa. Também, né, meia-noite, 41, por exemplo, né, a hora que eu gravo, então, né, fica difícil, né, sono, batendo nessa hora, né, enfim. E engraçado também que eu tô com a camisa do Capitão América, né, ao invés de botar uma do Batman, mas é que o orçamento do canal tá, 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 tá baixo, né. Mas se você não gostou, é simples, é só você ser membro do meu canal e me ajudar. Caramba! É verdade. Então já vai deixar meu celular aqui bem esperto para poder ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, tem a poderosa Black Shark, está ali para você beijar à vontade, continue aí sentadinho mirando visualizações, e você já sabe, inscreva no canal, é só você ir nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Bom, já perdi muito tempo falando aqui pra caramba, porque eu fiquei meio afuito, tá ligado? Então, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, e se dá a nossa venda, valeu! Alexandre Mária Vamos ver. Ah, eu vi ele lá na... Eles fizeram uma live, inclusive, tá? Opa, eles fizeram uma live, inclusive, reagindo ao meu canal aqui, porque, olha, eu fiquei muito contente, cara, e ele, inclusive, eu acho que ele também estava, né? Então eu quero agradecer aí a força que vocês me deram. Cara, na moral, eu não esperava por isso. Agora bora continuar. Absolutamente todas as referências do trailer The Batman. E é referência demais. Algumas, inclusive, são bem obscuras. Então, sem perder mais tempo, vamos lá! Bora ver, bora ver o que eu quero ver. Bora ver o que eu quero ver. Bora ver o que eu quero ver. E pra aquele pessoal que não está inscrito no canal, por favor, considere de se inscrever no canal, ativar o sininho, pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre o filme The Batman e tudo sobre o universo Batman. Daqui a pouco eu me inscrevo. Deixa eu ver o teu vídeo primeiro pra ver se é bom, né? Os caras falaram o que é, então bora ver. Muito obrigado mesmo. E agora a gente vai pro vídeo. Então, a ideia desse vídeo é de falar de absolutamente todas as referências possíveis. Sejam elas de quadrinhos, de filmes, ou até mesmo da vida real. O trailer The Batman começa com um assassino matando uma pessoa e utilizando uma fita tape. É, o assassino fazer carinho na pessoa fica difícil, né? Mas é bom, dá lá. A gente, eu não consegui segurar a piada, foi mal. Piada é merda, mas eu não consegui. Desculpa. Ele indica que ele pode ser o Charada, mas a máscara pode significar também uma referência ao assassino Rush. Ou até pode ser uma referência à vida real do serial killer chamado Zodíaco, na qual é descrito por testemunhas a ter usado uma máscara bem similar. E uma coisa que chama muita atenção pro visual desse vilão é que ele tem todo um jeito artesanal. Sabe, uma roupa que qualquer um poderia fazer em casa. E na vida real, o pessoal da internet encontrou essa máscara militar que se assemelha muito a essa utilizada pelo serial killer. E uma outra coisa que pode ser uma referência é que o óculos dessa máscara lembra muito de um talon da corte das corujas. podendo ser uma referência ou não. E bem, daí a gente tem essa cena no trailer. Essa corte das corujas aí eu só tomei conhecimento depois que eu terminei, inclusive, de assistir. Foi no mês passado a série do Gotham. Que apareceu ali essa corte das corujas que realmente é uma corte ali bem caixa grossa. Se bem que na série, de repente, não mostrou todo o potencial que eu sei que deve ter essa organização aí. Mas eu tomei conhecimento por causa da série. De repente, ele deve falar algumas referências também, talvez, da série. Pessoa morta com fita tape escrito Chega de mentiras. E isso daqui, gente, é uma porrada de referências. Temos primeiro o filme Seven, na qual o serial killer deixava várias pistas e insinuações pra polícia. E essa frase também revela que o serial killer tem uma motivação em expor uma mentira de corrupção de Gotham. E a gente consegue afirmar isso porque, aparentemente, esse cara que morreu se chama Don Mitchell. E ele seria o prefeito de Gotham. E isso explica porque que o FBI tá nessa cena de crime. E detalhe aqui que todos estão olhando pra câmera. Que, no caso, é o Batman caminhando atrás do Gordon. E isso mostra que o Batman já tá trabalhando com a polícia ou que, pelo menos, ele vai trabalhar pela primeira vez com ela. E isso é algo muito comum a partir do ano 2 do Batman. Muito visto em Longo Dia das Bruxas. Inclusive, esse olhar de surpresa dos policiais pode ter vindo direto da HQ Batman e homens monstros. caraca, mano. O cara tá pegando a referência até do olhar dos caras olhando, tipo, uma coisa que, de repente, passaria a desperceber por mim, pelo menos. Com certeza passou a desperceber isso aqui, cara. Eu nem prestei atenção nisso. Eu tô prestando atenção agora porque ele tá mostrando. Tô mostrando, hein? Pô, mano, é brabo, mano. Bem o que os caras falaram, hein? Quando o Gordon chama o Batman pra ver uma cena do crime ao lado de policiais. Inclusive, essa HQ é excelente pra mostrar como que foi o processo de aceitação dos policiais com o Batman. Então, não duvidem se mais referências a essa HQ aparecer no futuro. E bem, na cena seguinte vemos que alguém da polícia encontrou um envelope verde. E isso, claro, é uma referência ao Charada que costuma fazer isso. isso vem desde a sua primeira aparição até as mais recentes como essa daqui de Batman Terra 1. Uma outra referência nessa cena são essas janelas góticas que sempre estiveram em HQs do Batman. E isso, bem verdade, é mais uma referência ao estilo gótico de Gotham. Mas esse é um negócio que tá presente nas HQs do Batman desde a Era de Ouro. E por isso eu acho que é uma referência. Na sequência, temos o Gordon investigando com a sua lanterninha. O que é total a primeira cena do filme Seven. E então, temos aqui o primeiro vislumbre do Batman. E a referência dessa cena fica por conta das botas do Batman. Que lembram muito as botas do Batman do ano 1 com esse cano um pouquinho mais alto. E então, a gente tem a cena mais interessante do trailer no ponto de vista de informação. Temos aqui, aparentemente pintado com sangue, a palavra mentiras. E isso é um negócio que já aconteceu nas HQs do Batman. Principalmente em Vitória Sombria. Mas, de longe, o mais importante dessa cena é o que tá escrito nos jornais. Aqui, temos a frase Don consegue de novo. E mais abaixo, dá pra ver que Don Mitchell Jr. é eleito pra prefeito. E ao lado, temos a frase Rei Don. E essas informações aí, provam que essa cena se passa na casa do prefeito. E um outro detalhe interessante é que a mídia gosta muito desse prefeito. Ele, pelo jeito, parecia ostentar uma boa imagem perante a população de Gotham. Ou, pelo menos, pra mídia. E por causa disso, tudo indica que esse cara que morreu é o próprio prefeito Don Mitchell. Então, temos esse cartão, que pode ser, sim, uma referência à Corte das Corujas. Mas também, detalhe para as palavras do seu amigo secreto. O que implica a gente dizer que esse serial killer tem algum tipo de relacionamento ou afixação pelo Batman. E a gente chega a essa conclusão porque a gente vê que esse cartão veio direto do cartão verde que o Gordon abriu. E esse envelope verde estava endereçado ao próprio Batman. E dentro do cartão, pelo fato de ter uma charada, fica bem claro que isso é uma obra do charada. Ou, pelo menos, é o que o serial killer quer que a gente pense e o Batman também. Mas aqui, eu chamo a atenção mesmo para os símbolos que estão no cartão. E isso, de novo, é uma referência ao serial killer da vida real, Zodíaco. porque ele também usava mensagens codificadas e mandava para a polícia e para a mídia. E uma outra referência dessa cena é que as letras garrafais que foram escritas dificultam muito o trabalho forense da polícia. E, por consequência, é mais difícil de identificar a escrita do serial killer. E isso daí pode ser um forte indício que esse serial killer é mesmo charada. Pois, em uma de suas origens, ele era policial. Aliás, em duas de suas origens, porque aconteceu na série Arkham e na série Gotham. E esse frame aqui mostra que Sal Maroney foi preso. Esse Maroney aqui é da máfia de Gotham e responsável nas HQs pela criação do duas caras. Então, a gente tem a revelação do Batman no trailer. O Gordon mostra a carta e vemos que ela está endereçada para o Batman. E é bem provável que esse daí seja o motivo do Batman está trabalhando com a polícia aqui. Sabe, é bem provável que a polícia chegou no local do crime, viu essa cartinha e o Gordon decidiu chamar o Batman do jeito que ele pode. E bem, visualmente, o Batman está cheio de referência. O símbolo sem ponta de orelhas de morcego lembra o seu primeiro uniforme das HQs. O abdômen da armadura é totalmente Batman da Telltale e as sombreiras são totalmente Batman ano zero. E o detalhe é que todos esses materiais que eu citei são de Batmans que estão atuando nos seus primeiros anos. E na sequência temos esse frame na qual tudo indica que esse cara é o comissário de polícia. Talvez até o comissário lobe das HQs. Com mais cabelo e mais gordura. Esse negócio da mídia ficar em volta é muito comum na vida real. O que de novo nos lembra que esse filme tem um pezinho na realidade. O frame seguinte mostra o Bruce Wayne com tinta nos olhos e uma máscara. Ele também está com o cabelo todo suado. O que para mim é a prova que ele acabou de tirar a roupa do Batman depois de sair dessa cena do crime. O Bruce coloca um capacete e sai de moto. E isso lembra um pouco com o HQ ano zero quando ele também usa uma moto no final da HQ. Vemos a moto passando pelo cemitério e chegando na Batcaverna. Mano, é bastante referência. Eu com certeza não ia pegar metade das referências que esse cara está falando porque na época eu não acompanhava não era de acompanhar HQ, quadrinhos, infelizmente também não tinha tanta condição para isso. Mano, realmente, muita referência que passou batidaço, mano, na moral. Na HQ do Batman Terra 1, o mausoléu da família Wayne é bem grande. Eu, hein? Que família estranha, né? Mas, enfim, é bem possível que essa Batcaverna tenha alguma conexão com o túnel dos pais do Bruce. E uma outra possibilidade é essa Batcaverna ser uma estação de trem abandonada. e por isso seria subterrâneo e justificaria essas vigas e esse chão aqui bem diferente. E bem, uma base numa estação de trem já aconteceu várias vezes nas HQs do Batman. Isso aconteceu recentemente na Detective Comics do Rebirth e também na época do Arco do Bane lá nos anos 90. Inclusive, eles utilizavam os túneis subterrâneos de Gotham para chegar rapidamente em qualquer parte da cidade. A Batcaverna aqui também é algo com muitas referências. Aqui podemos ver alguns equipamentos de treinamento que sempre estão presentes na maioria das Batcaverna. E aqui podemos ver o Batcomputador. E aqui podemos ver a Batmoto que também é algo que sempre tem. E eu sei que tem mais referências nessa Batcaverna mas a cena está tão escura que não dá para ver mais nada. E nesse frame aqui podemos ver o Bruce de mochila. E como ele acabou de sair de um negócio de missão é bem possível que a roupa dele esteja dentro da mochila. E isso daí é uma parada meio Homem-Aranha. Mas a verdade é que o Batman já utilizou uma mochila lá na HQ ano zero. E então o trailer corta e vemos o Bruce Wayne numa catedral durante um funeral. E essa descrição que eu dei já é muito Gotham. A catedral tem uma aparência gótica demais e lembra a catedral do Batman do Tim Burton e aquela do Batman Arkham City. Então um carro invade o funeral com a palavra D-O-A que significa morto na chegada. E isso porque provavelmente esse era o carro funerário que iria trazer o corpo do prefeito que foi assassinado antes. Viram como a gente conecta os pontos? Está tudo conectado, gente. Claro, é um filme, né? Tem que estar conectado. E bem podemos ver claramente que o carro está com pontos de interrogação o que de novo remete ao Charada. E esse tipo de coisa lembra muitos atentados do Charada lá em Batman Terra 1. Nessa HQ ele atacou um museu um trem um elevador então está tudo mais ou menos dentro desse naipe. E vemos daí no trailer o senhor que estava dirigindo o carro com uma bomba um celular e uma carta para o Batman. E daí como ele também está com a mesma fita tape do prefeito que morreu dá para afirmar que o Charada está realmente envolvido nos dois crimes. Esse Charada aí é cachorra grosso, hein, mano? Caralho. Algo que até então não dava para afirmar porque o trailer poderia estar editado de uma maneira para nos enganar. Antes de... Assim, deixa eu só falar um negócio aqui em relação ao Charada. Quando eu ouvi a palavra Charada e Batman eu me lembrava do Charada que passou daquela época eu acho que era o do George Clooney quando ele interpretou o Batman que quem interpretou o Charada foi o Jim Carrey. Mano, quando eu ouvia isso eu achava que o Charada ele ia ser naquele estilo ali. Tá ligado? Eu achei meio esquisito e engraçado ao mesmo tempo na época que eu assisti. Como eu não tinha muito conhecimento assim, negócio dos super-heróis da história aprofundadamente falando eu até que achei interessante achei engraçado o filme não vou dizer que foi o melhor filme realmente não foi dos Batman não foi com certeza mas quando eu ouvia a palavra Charada eu me lembrava do Jim Carrey daquele estilo o malucão dele e tal depois que eu assisti a série Gotham já mudei de novo a minha visão do Charada o cara é realmente casca grossa pelo menos eu achei na série o cara realmente brabo mais brabo pelo menos do que apareceu no filme vamos ver agora no filme novo do Batman vamos esperar se realmente é ele pelo menos ele que estava falando aqui tudo indica que é o Charada mesmo vamos ver de novo aqui vamos ver o Bruce olha fixamente com cara de louco algo que acontece toda hora nas HQs e depois cortamos para a mulher gato que está chegando de cordinha na cena do crime de Andes e primeiro temos aqui essa janela que é total Batman Animated Series a mulher gato invadindo o cofre podem ser três referências pode ser ao longo dia das bruxas quando ela rouba o Carmine Falcone pode ser do ano 1 ou da cena inicial do Arkham City dela e só com as informações que a gente tem do trailer é bem difícil de dizer o que ela está fazendo ali mas as orelhas desse jeito lembram totalmente a HQ mais recente dela da DC o visual é praticamente idêntico e bem então cortamos para uma cena nas docas as famosas docas de Gotham eu não gostaria de passear lá não nessa cara eu falo um negócio que nada a ver deixa eu passar de novo aqui que eu vou falar tem nada a ver com o que ele está falando aqui tá gente temos várias referências as docas são geralmente usadas nas mídias do Batman para mostrar a máfia se organizando vemos o Pinguim e mais para frente tem um confronto do Batman nesse mesmo local o que lembra totalmente um capítulo do Vitória Sombria que é quando o Batman vai atrás do Pinguim para ter mais informações sobre os assassinos dos policiais e visualmente o Pinguim parece uma junção de várias coisas ele lembra um pouco o Pinguim da Terra 1 mas para mim ele está lembrando mais esse Pinguim da Detective Comics dos Novos 52 o trailer continua e temos esse quadro do Batman olhando por cima e bem isso daí pode ser qualquer referência à história do Batman porque toda santa HQ ele aparece desse jeito mas se fosse para escolher uma ela lembra particularmente essa cena do trailer do Arkham Knight então a cena corta e podemos ver uma gangue essa gangue de cara pintada aqui e essa gangue aí pode ser um trilhão de referências tem gente falando que é uma referência ao Coringa do Joaquim Phoenix e que essa seria a gangue do Coringa lá do Batman do Futuro eu também achei isso quando eu vi essa parte pelo menos eu achei não a gangue do Coringa não pensei dessa forma mas eu achei alguma coisa relacionada ao Coringa até meio que me veio a mente esse filme do Joker do Coringa que eu também assisti no cinema também que ele meio que consegue criar uma espécie de revolução que chamam vários malucos que simpatizam com a causa dele então tipo assim quando eu olhei essa parte eu pensei isso também de certa forma tem gente também falando que é uma referência ao filme Warriors e tem gente falando que parece a gangue Gollum lá do Batman Forever e eu acho que é uma referência a essa ganguezinha aqui que aparece na HQ da Mulher Gato ou sei lá pode ser todas as opções acima ou nenhuma delas enfim continuando temos essa cena vermelha e vemos o capuz do Batman sem ninguém isso lembra muito passagens da HQ Batman amaldiçoado que tem algo bem semelhante um Bruce tendo algum tipo de problema ou paranoia e o uniforme e a máscara ali parado mas praticamente exalando vida e depois a gente tem uma cena do Batman brigando com a polícia de Gotham e a única referência que eu encontrei aqui é do jogo Arkham Origins que é quando o Batman invade a delegacia para conseguir alguma coisa só que aqui nesse trailer o contexto parece ser bem diferente porque parece que o Batman se revolta com alguma coisa que o policial falou na qual provavelmente o Batman acha que esse policial é corrupto e daí temos o Gordon colocando juízo no Batman e isso lembra muito uma cena lá do Batman da Terra 1 na sequência temos a mulher gato de capacete e isso parece ter saído direto da HQ mais recente dela e temos depois algumas cenas envolvendo uma confusão envolvendo a máfia isso daí é o Batman indo atrás da gangue do Pinguim na qual como eu disse remete a HQ Vitória Sombria ou também pode ser uma guerra de gangues envolvendo a gangue do Pinguim com outra gangue eu falei do Charada mas eu não falei do Pinguim que também aparece na série de Gotham é a única referência que eu botei aqui na série de Gotham na moral e também de alguns outros filmes que eu vi dele mas ele até botou a aparência no caso desse que vai aparecer nesse filme aqui do caraca do Pinguim e também quando eu penso o Pinguim do Batman eu penso daquele Pinguim antigo aquele que tinha um narigão mesmo tá ligado cara esqueci qual o Batman esse daí mas que é um um Pinguim todo gordão um narigão todo esquisitão tal parecia um pinguim mesmo cara na moral aí sei lá aí agora bota esse daqui aí do do Gotham no caso da série do Gotham cara completamente diferente também um cara bem mirabolante também tal só achei esquisitinho aquele cabelo dele lá mas ele tem meio que uma narigada enfim deixa eu falar mas ele era magrinho só no finalzinho ali que ele aparece mais gordinho mas enfim mas vamos ver como é que vai ser esse daqui tomara que seja melhor do que esses todos que eu vi até agora porque pra mim o melhor até o momento foi o da série mas vamos ver a qual de novo acontece algo semelhante na HQ do Vitória Sombria e na sequência temos a luta do Batman com a Mulher Gato essa luta seguida desses olhares lembrou muito essa HQ do Tom King que foca na relação do Batman com a Mulher Gato e com a Zoe Gravitz aqui de frente dá pra ver que ela tá idêntica a uma Mulher Gato que aparece na HQ da Mulher Gato então temos a cena da explosão e bem a explosão em si não é nenhuma referência mas ela lembra um pouquinho essa explosão da HQ Batman Terra 1 porque também envolvia o Charada e daí temos a cena da luta do Batman o Batman desfere golpes que lembram muito o seu estilo de luta da série Arkham e depois ele falando que é a vingança é uma referência a fala eu sou a vingança eu sou a noite eu sou o Batman que vem lá do Batman Animated Series e vemos então o Batmóvel com a chama azul e o visual do carro lembra vários Batmóveis como esse daqui esse do Batman Noel e esse daqui do Batman 526 e assim dá pra confirmar que esse Batmóvel não é apenas uma referência e sim uma junção de várias eu particularmente gostei muito do Batmóvel e o daquele do Batman Begins os que tiveram a continuação Batman Begins e o Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas ressurge que aparece também eu particularmente gostei mais desse Batmóvel é claro tem aquele clássico clássico classicão mesmo que aquele dali é nostálgico pra caraca mas confesso que o que eu mais gostei foi desse do Cavaleiro das Trevas mas esse daqui também não fica pra trás não top de linha também o trailer continua e vemos o Batmóvel perseguindo o Pinguim numa cena que lembra um pouquinho o Batman Returns e justamente por envolver o Batmóvel é esse é esse caramba quando eu olho eu falo o Curinga na mente não sei por causa de que o Pinguim que eu tava falando mano esse Pinguim é meio louco mano Temos então um frame rápido do Batman levando um tiro diretamente no símbolo de morcego e esse símbolo ficando amarelado por um segundo e isso daí é uma referência a várias histórias do Batman na qual o Batman diz que usa um símbolo no peito porque isso chama atenção dos criminosos pra atirar bem ali e essa daí é a parte mais reforçada da armadura é o preparo do Batman vai duvidar do preparo do Batman e depois temos esse frame do Batman fugindo da delegacia e tem gente aqui que jura por Deus que esse cara aqui tá com a máscara da corte das corujas ai ai eu olhei dei zoom clareei peguei uma lupa peguei o bate computador e eu não consigo ver essa máscara da corte das corujas sinto muito eu simplesmente não consigo ver de repente a luz tava batendo demais na cara dele aí deu a entender parecendo que era uma máscara mas enfim tem gente que gosta de inventar história outra coisa essa cena é no meio da delegacia de polícia porque diabos teria uma pessoa utilizando a máscara da corte das corujas no meio da delegacia não faz sentido gente não faz sentido algum é pra ser uma organização secreta não uma organização que fica caminhando de máscara como se fosse Halloween mas eu acho que essa cena tem uma certa poesia oposta ao Batman Begins porque no filme do Nolan temos a famosa cena do Batman descendo pra fugir da polícia e aqui temos o Batman subindo pra fugir da polícia e no final temos aqui o Batman de costa contra a gangue lá que apareceu antes o que é algo totalmente série Arkham e temos então o logo que surge com esse efeito na qual remete os filmes de terror dos anos 80 e que a série Stranger Things recentemente homenageou e aí chegamos a cena final do trailer ele tira a máscara e alguém parece falar com ele e isso daí pode ser uma referência ao Batman Ego que é quando o próprio Batman conversa com o Bruce e vemos também ele sem a máscara com tinta nos olhos o que lembra só um pouquinho o soldado invernal do Cap... realmente lembra um pouquinho mesmo caraca eu nem tinha pensado nele mas eu pensei na verdade naquele do Corvo que ele meio que lembrou um pouquinho essa cena dele com essa pintura nos olhos que inclusive faz até mais sentido quando se tira o capacete os outros atores quando eles tiravam o capacete cara teve até um outro filme também acho que é o tal do Fantasma que dava pra ver que os olhos dele estavam pintados e quando ele tirava ali aí tipo cortava a hora que cortava a câmera filmando outra pessoa e ao mesmo tempo pegando ele assim de costas tirando a máscara dele e quando ia ver tava normal tava limpinho maquiagem bonitinha assim fica bem mais realista ficou top isso daí foi um ponto positivo eu particularmente gostei pelo menos fica mais realista e mais verdadeiro dessa forma fica mais honesto por assim dizer mas também me lembrou esse painel aqui do Batman Noel na qual ele tá todo suado só que tá sem a tinta preta nos olhos e assim termina o trailer essa daí foram todas as referências que a gente conseguiu encontrar mas com certeza tem muito mais coisa aí que a gente não viu então se você viu alguma coisa que a gente não viu por favor coloque os comentários que a gente sempre lê todos os comentários valeu gente é isso galera esse daí foi Abaixo Caverna eu gostei demais do vídeo do camarada bem que falaram que ele é bem detalhista em relação a essas coisas de referência eu gostei pra caramba aqui eu particularmente como eu falei e repito eu não conseguiria ver metade das referências que ele mostrou nesse vídeo e eu gosto de ver vídeos assim por causa disso quando é de alguma coisa que eu goste cara eu aprendi a gostar muito de super heróis embora eu ainda não tenha essa vivência de quadrinho de ler quadrinho de ler HQ pá 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 mas pelo menos tem os filmes tem os canais do YouTube como ele por exemplo que eu também vou acompanhar a partir de hoje vou me inscrever no canal dele gostei muito da forma da explicação dele o cara é bem calmo tranquilo pra poder explicar dá pra entender legal ali mano tá de parabéns o teu canal e eu fico feliz e contente pelos amigos novamente aí do canal do PeeWee ter me indicado o seu canal que foi eles que botaram lá pra eu vir na hora que vocês falaram ah já deu pelo menos essa hora eu vi eles se inscrevendo lá no meu canal apenas que não deu pra comentar na hora mas mesmo assim eu fico feliz de ter conhecido o seu canal tá de parabéns beleza e cara o que eu ia falar no meio do vídeo é uma coisa nada a ver que tipo vocês tão vendo aqui o meu óculos ele tá refletindo essa luz aqui tá vendo que é da minha iluminária eu vi que no caso dele ele usa óculos igual a mim mas uma bolinha pequenininha lá no olho dele assim como é que eu tô com o pecado como é que ele faz isso mano mano enfim de repente a bolinha que ele usa lá de luz deve ser menor do que a minha que a minha é o tamanho da minha cabeça então é isso galera muito obrigado a todos aguardem mais vídeos do Negão esse foi mais um vídeo novo ah e de praxe como eu falei vou me inscrever aqui no canal vou deixar um like é claro né e vou me inscrever no canal dele gostei pra caramba desse vídeo então mais uma vez tá de parabéns aí mais um inscrito beleza agora sim muito obrigado a todos aguardem mais vídeos se cuidem e até a próxima e valeu estão olhando o que? se inscrevam logo aqui ou vocês acham que são haters o suficiente para não gostar do Negão querem me jogar minha faca? exatamente mill大家 quadril 22 amém 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 Alexandre madria amém amém